e salve rapaziada aí pessoal que eu consegui aqui ó é pessoal vocês vão reparar não tô gripado para caramba tô um pouco ruim aí aqui o seguinte pessoal consegui essa caixa de câmbio aqui que se eu não me engano é do do gol eu acho que é do gol tá tá essa aí tava lá no meu sogro né meu sogro como eu falei ele é mecânico então sempre sobra bastante peças velha lá esse câmbio aqui ele praticamente ele tá bom tá praticamente era bom né e eu vou tá reciclando ele tá fazendo enroscado aqui eu tô carregando celular e eu vou tá usando ele tá fazendo um negócio muito legal aí que faz tempo eu queria fazer e que eu ainda tô um pouco em dúvida na verdade se ele se o trator vai aguentar eu implemento quero fazer por trator tá então eu tô com um pouco de dúvida que eu não sei se o trator vai aguentar fazer isso aqui funcionar é eu tô querendo fazer pessoal é uma rotativa tá aquela rotativa que vai atrás do trator aqui não sabe na rotativa acho que o nome nós tem uma eu acho que é moto inchado que fala moto inchado sei lá como é que o nome eu não lembro direito é uma peça pessoal é tipo um varão desse aqui cheio cheio de faca e ele vai cortando o chão deixando a terra bem fofa depende da velocidade ele corta rápido ou devagar entendeu então vou querer fazer sempre trator e eu não sei se eu põe o campo inteiro é que nojeira não sei se eu põe o campo inteiro pessoal ou se eu ponho só as peças que eu vou usar se eu põe as peças que eu vou usar só as peças que vou usar e vai ficar mais leve se eu põe o caminho inteiro vai ser bom que eu consigo mudar a velocidade do câmbio entendeu pra ver a quantidade que ele gira pra máquina tá trabalhando o rotativo trabalhando mais rápido ou devagar então tô pensando nisso aí agora não sei se eu vou fazer a limpeza dele se eu vou não apesar que eu tenho que fazer a limpeza dele ainda bem ruim está bem sujo mas se eu for fazer a limpeza dele praticamente talvez eu vou pôr o câmbio inteiro mas não é certeza ainda tá pessoal porque mesmo a rotativa rodando devagar ou rápido é o que importa ela rasgando o chão ali né e se a terra não for muito seca não vai arrancar pedação grande então não tem muito problema nisso aí mas vamos ver o que eu consigo fazer tá eu vou ver se eu desmonto agora apesar que agora é bem tarde já vou dar uma desmontada nela aqui eu ver o que ela consegue nela né e já que eu volto aí rapaz eu nunca vi um negócio desse dá tanto trabalho desse jeito panca não sei como é que desmonta isso acabei metendo martelo desmontei é pessoal eu acho que eu vou estar usando somente a peça necessária porque como a peça traseira ela é vasculante então se eu pôr muito peso o trator vai querer empinar a frente fica uma merda para trabalhar vocês sabem como é que funciona né então vou tentar eliminar o máximo de peso possível tá eu tô até pensando em fazer uma nova caixa para estar adaptando só a peça que eu vou usar e descartar todo o restante aqui mas esse é o que estou pensando em fazer não é certeza ainda né vamos ver até onde ela consegue chegar deixa eu continuar mexendo aqui né pessoal que tem muita coisa para mexer ainda é pessoal tá bem difícil aí mas eliminando bastante peça aí ó eliminando bastante o máximo possível essa caixa que praticamente já tá bem leve vamos continuar né tem mais coisa que eu não vou usar não é rapaziada aí que é peça agora vou descarregar tudo isso aqui vou deixar o máximo menos de peça né vou tá deixando apenas essa aqui o rolamento e mais esse rolamento aqui também vamos ver que consigo fazer eu tava tentando tirar esse aqui mas essa peça que ela é dura pra caramba tanto é que eu até dei uma quebrada quebrei um pouco quebrei um pouco da peça aqui porque ele é aço puro mas vamos tentar tirar né bom pessoal quebrei tudo a caixa né agora quebrei tudo ela ela ficou assim ó somente o somente o que eu vou usar né aqui dentro aqui eu não sei porque ele deu esse problema aqui ó tá vendo aí não encaixou eu ponho as peças exatamente do jeito que tava exatamente não tem como o rolamento descer mais pessoal já inverti o lado de rolamento mas rolamento ele eu coloquei do lado certo e ele não deu certo sabe ele ficou esse espaço aí inverti o lado para ver coloquei ficou espaço também então não sei porque ficou isso aí eu tive que calçar umas porcas tá vendo e vou ver vou ter que bolar alguma coisa aí para tampar isso aí bom mas em tá aqui dentro aqui só tá esse eixo aqui tá de fora eu vou ver se eu consigo pegar ali dentro ali é que tá sem a luz e se eu voltar a luz eu vou ter que pausar o vídeo mas tá vendo lá dentro lá só tá o eixo ó eu tirei todas as engrenagens todas as engrenagens mesmo só tá essa engrenagens aqui e isso ó essa engrenagem aqui lógico né e daí lá na ponta que gira o satélite aqui e ficou bacana pessoal tá girando legalzinho tá vendo aí tá com um joguinho aqui ó por causa desse espaço aqui mas eu não consegui diminuir esse jogo mas eu acho que pra mim não vai ter problema não mas aí tá vendo aí eu quebrei tudo no martelo eu vou ter que fazer acabamento depois com com uma leixadeirinha mas o que eu quero é isso aqui né tentei evitar o máximo de peso e ainda acho que vai ficar pesado porque meu trator pessoal ele tem muito pouco peso na frente eu já abasteci um pouco de peso nele na frente tem uns vídeos que tô que eu mostrei para vocês que ele tem uns pouco de peso na frente ali que eu fiz de concreto né só que eu vou ter que dar um jeito aqui lá vou ter que fazer uma caixa fechada mesmo um quadrado fechado e concretar já concretar apanhar concreto puro de uma vez daí em vez de ficar ponhando separado né já põe um peso grande ali e já era se daí se caso ficar leve aí não põe a mão um pouco de peso daí o que que vai fazer aqui ó aqui eu ainda tô planejando mais ou menos né mas eu acho que vai ser daí vai vir um cardan aqui né ligado aqui né o trator tá aqui daí o cardan vai ser ligado aqui e aqui eu vou travar um lado né vou travar o outro lado ou esse tanto faz vai vir um varão e nesse varão vai ter uma engrenagem que desce para baixo para rodar um varão inteiro de faca para sair triturando o chão eu espero que fique bacana pessoal tomara que fique né bom por enquanto é isso aqui tá por enquanto não vai ter uma redução legal isso aqui bacana mesmo gostei muito dessa redução aqui eu queria eu queria tirar essa peça aqui e deixar só aqui sabe mas eu não posso tirar porque o apoio de enrolamento dela é aqui e aqui ó e aí é foda cara foda foda se eu tivesse um torno de ferro tô com umas peças ali eu pretendo fazer um torno de ferro logo logo vou tá fazendo aí tá muito complicado de fazer tô sem tempo sem dinheiro também então é dificulta bastante a gente tá fazendo certas coisas né é mas por enquanto eu queria mostrar isso aí tá certo pessoal é logo logo vou tá fazendo um vídeo aí do nosso antigo hidráulico lembra que tinha feito um hidráulico aí faz tempo cara então logo logo vou tá fazendo um vídeo dele também tá certo pessoal tá reclamando também de vídeo curto aí mas é que não tem muita coisa pra mostrar sabe é complicado é tem que ir no sítio também depois lá pessoal eu tenho que ir lá buscar o burrinho de freio do trator porque deu um problema lá não sei o que aconteceu o trator parou de frear eu tava eu piso no freio e dá um barulho de ar sabe não é ar não tá com ar nas mangueiras nem nada não tá empurrando fluido hidráulico então tô achando que deve ter dado algum BO ali vou ter que ir lá depois também desmontar ele trazer embora bom pessoal por enquanto era só isso aí tá é o vídeo vai ser curtinho mesmo não tem muita coisa pra mostrar igual eu tava falando agora mas vamos torcer né pra que dê certo isso aqui queria muito tá fazendo esse negócio aí pra gente tá usando na roça lá eu não sei o nome disso aqui gente eu não sei se é rotativa uma moto inchada inchada rotativa não sei eu não lembro o nome disso aqui tá mas seja deve ser deve estar sabendo o que é que o que é que eu tô querendo dizer o que é a peça que eu tô tentando fazer aqui eu tô meio rouco pessoal tô gripado aqui pra caramba parecendo um porco vamos torcer pra que isso aqui dê certo né pessoal e conforme vou tá fazendo o vídeo aí eu vou fazer conforme vou tá montando a peça olha só a cor da mão já conforme vou tá eu ir mexendo na peça eu vou fazendo o vídeo aí pra vocês tá certo vai ser meio demorado porque vai faltar precisa de ferragem não tem ferragem e eu tô querendo juntar a ferragem pra fazer o caminhão também querendo fazer um caminhãozinho eu tenho um motorzinho estacionado ali já tem um câmbio ainda falta ir atrás de diferenciar o quatro pneus e a ferragem pra fazer o restante e eu quero fazer um caminhão pra me carregar o trator pessoal eu pretendo fazer um caminhãozinho bonitinho é tentar fazer o máximo possível pra ele ficar bem bacaninha tentar fazer ele não quero fazer um caminhão pra ficar sujo sabe que nem o canal do meu amigo aí tem um canal do amigo aí meu aí que ele também tá fazendo um caminhão aí eu tô achando bacana tô gostando aí e agora eu esqueci até o nome do cara aí você vai me desculpando aí tá eu esqueci o nome do rapaz aí se eu lembrar depois eu vou eu vou põe aí no vídeo aí põe o canal dele no meu no meu canal também põe o canal dele no meu canal nós ficou estranho pra caramba sim põe o link do canal dele aí aqui debaixo que também pra vocês acessar lá e dar uma olhada o cara é top gente boa gente fina também bem humilde tá certo pessoal por enquanto era só isso aí logo logo vou tá postando mais vídeo aí depois vou depois não né logo pra frente mais pra frente vou fazer um vídeo do hidráulico antigo lá que eu fiquei devendo pra vocês esse vídeo tá certo valeu pessoal abraço e até mais em e aí